O que entra, né? Boa noite, pessoal! Tô aqui, online, com vocês. Estão me ouvindo bem? Boa noite, boa noite. Como estão? Deixa eu ver aqui, ó. E aí, boa noite, pessoal! Boa noite! E aí, como estão? Estão me ouvindo bem? Tudo bem aí? Espero que eu vou desligar aqui meu ar, só um pouquinho, tá? E aí, vamos entrando, vamos chamando aí os colegas, os amigos, que a gente vai ter um assunto bem legal aqui hoje. A gente vai falar sobre negócios na estética. E aí, pra vocês tirarem algumas dúvidas... Peraí, só um pouquinho... Deixa eu chamar a nossa convidada aqui. Como vão? Boa noite pra todos! Vão envigando aí, coraçãozinho, aviãozinho, vão chamando aí os colegas. Olha só, a Kirlian já está online, a Estética Bill. Convidei ela pra fazer parte da live hoje. Tá bem corrido pra mim, gente. Eu não tô conseguindo fazer live, não. Ontem eu fiz uma live que eu fui convidada. E assim... Mas eu não tô conseguindo vir aqui toda quinta-feira, não. Tô gravando até tarde, tá bem corrido mesmo. Aí, a Kirlian da Estética Bill. Boa noite, Kirlian. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Ela tá aqui hoje com a gente, minha convidada. Pra gente falar um pouquinho sobre negócios da Estética. Inclusive, eu vou deixar depois aqui uma caixinha de perguntas pra vocês. Aliás, vocês podem entrar aí nessa caixinha de perguntas. Essa exclamação que tem aí, olha. Embaixo, no rodapé, são perguntas. Se você tiver alguma pergunta pra fazer sobre negócios na Estética, vocês podem fazer pra gente pra Kirlian. Bem, vou apresentar rapidamente a Kirlian, tá? Pra quem não conhece, a Kirlian é da Estética Bill, que é uma empresa que eu compro já há muito tempo. Uma distribuidora de toxina, preenchedores, e muitos outros medicamentos, e produtos cosméticos também. E a gente tem feito algumas aulas sobre negócios na Estética. Eu falo mais da parte técnica e ela fala mais da parte de negócios. Pra vocês, como vocês podem ganhar mais com o que vocês já fazem. Com a toxina, com os preenchedores. Enfim. Eu vou deixar ela falar um pouquinho, ela se apresentar rapidamente aqui pra vocês. E aí, enquanto isso, vocês vão fazendo perguntas do que vocês querem saber em relação toxina, preenchedores, cosméticos, a parte de fios, enfim. Qualquer parte relacionada a negócios na Estética. Ou dúvidas mesmo, né, de precificação. Enfim, coloque aí as suas dúvidas que a gente vai respondendo. Enquanto isso, deixa ela falar um pouquinho dela e da Estética Bill. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Kirlian, né? Muitos me conhecem, outros não. Sou irmã da doutora Ana Carolina, pra quem não sabe. E hoje estou aqui pra conversar um pouquinho com vocês sobre negócios na Estética. Como a doutora Ana falou, há algum tempo a gente já vem fazendo algumas aulinhas. Não sei se todos já participaram das nossas aulas, né? Sobre negócios na Estética, estratégias, né? Como você potencializar os resultados da sua clínica. E hoje estou aqui pra isso. Pra responder um pouquinho pra cada um de vocês as dúvidas que vocês têm. Eu já estou há 15 anos no mercado da Estética. Comecei com a doutora Ana, aqui em Sertãozinho, na Clínica Corporale, onde eu gerenciava toda a clínica, cuidava de todos os fechamentos, e dos pacotes de procedimentos, agendas, enfim. Assim, uma vasta experiência aí na gestão de clínicas. E logo após, nós decidimos, né? Eu, com meu marido, abri uma distribuidora de medicamentos e dermocosméticos. Porque quando eu trabalhava na clínica, eu vi a necessidade, né? Dos profissionais terem uma distribuidora qualificada. Devidamente qualificada. Porque nós, lá como gerente, eu passei vários apuros com fornecedores, que não entregavam mercadoria no dia, ia ter procedimento e não chegava, né? Então, eu conseguia contornar tudo isso e comecei a observar que realmente era algo que faltava, né? Uma distribuidora, um fornecedor, que seria devidamente qualificado. E hoje nós estamos aí com a Estética Bio, distribuindo produtos legítimos, produtos totalmente certificados, com todas as autorizações aí da Anvisa. E é isso, pessoal. É importante com nota fiscal. Não são produtos... São produtos de procedência, né, Kirsten? Porque uma coisa que a gente vem falando lá na nossa sala de aula é justamente isso, que o resultado depende muito também do seu produto. Às vezes você tem um bom método, uma boa técnica, você sabe fazer tudo muito bem feito, porém o paciente não tem aquele resultado desejado ou esperado por você. E quando você vai ver, o produto que você comprou não veio de uma boa procedência. E realmente, né, nós tivemos uma série de situações nesse sentido e realmente a gente viu a dificuldade que era ter um produto qualificado e de boa procedência. O pessoal está perguntando, representante de Florianópolis e... A gente, olha... É... Eu sempre estou tendo aqui meus apoios aqui respondendo. Meu marido, Márcio, está aí respondendo vocês, caso a gente não consiga responder. Eu já vi que tem um dos nossos consultores aí, o Rafael, a banamão aí, Rafa, para o pessoal te conhecer também, né? Deve ter os outros, eu não sei, não vi ainda se apareceu. Mas, enfim, nós vamos respondendo aí vocês, tá? Temos um time qualificado para atender todo o Brasil. Kirlia, achei uma pergunta aqui bem interessante. Pessoal, tem uma caixinha de perguntas, uma interrogação aí embaixo. Vocês podem fazer as perguntas ali que fica mais fácil da gente seguir e responder. Mas essa pergunta do Anderson, achei muito pertinente com a nossa live de hoje. Quando fala fechamento, porque a gente tem uma comunicação, quem faz curso com a gente, principalmente quem fez curso lá atrás comigo, aprendeu muito sobre isso, sobre esse fluxo do cliente dentro da clínica. E é isso que a gente está trazendo lá na sala, negócios na estética. Então, a pergunta do Anderson tem muito a ver com a nossa live de hoje, com o que a gente fala, né? Nossa comunicação comum aí durante os atendimentos. Fechamento, ele pergunta, quando fala fechamento, como é o fluxo desde o primeiro contato com o cliente, avaliação, fechamento e pagamento? Então, quando a gente fala fechamento, a gente fala assim, quando o cliente decidiu fazer o tratamento mesmo. E que muitas vezes nós, biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros, nós ficamos muito preocupados na indicação, em fazer uma boa indicação, em saber como colocar, quanto colocar de toxina, onde vai colocar. E às vezes a gente fala indicações muito além do que o paciente pode pagar. Por isso que nos meus cursos, nos nossos cursos do Nepuga, nos nossos cursos de pós-graduação, e principalmente nos cursos que eu dou diretamente para vocês, eu ensino muito essa parte sobre o primeiro atendimento, que é com você, biomédico, farmacêutico, enfermeiro. E depois, a gente sempre tem uma pessoa de apoio, como no meu caso sempre foi a Kirlia, que fazia o quê? O fechamento do tratamento, dos pacotes para o paciente, das indicações, das estratégias de tratamento. Então, aí ela tem toda uma experiência para isso e aí ela conseguia concluir e fechar muito mais tratamentos do que se ficasse somente na minha mão comigo, com o doutor. Quer falar um pouquinho, Kirlian, disso? Sim. Uma das dicas que nós demos na sala de aula e nós vamos passar aqui hoje para vocês é sempre tenha uma segunda pessoa para realizar os fechamentos. Por quê? Porque geralmente o profissional, o cliente, o paciente, ele vai ter vergonha de argumentar, de pechinchar, de falar o que realmente ele precisa para poder fechar o tratamento. E essa segunda pessoa, tendo uma experiência com vendas, conhecendo um pouco de vendas, ela vai deixar totalmente o cliente à vontade para que ele fale para ela e ela perceba qual que sejam as necessidades dele. Então, isso a gente usava muito lá. A doutora fazia a avaliação e vinha para mim para eu fazer o fechamento. Mas antes disso, eu conversava muito com o cliente, tentava entender muito a necessidade dele, o porquê que ele estava procurando aquele tratamento, o que realmente ele esperava com aquilo. E depois de eu ter colhido todas as informações que eram necessárias, eu conseguia fazer o fechamento. Por quê? Ele já tinha me entregado quais eram as necessidades dele. Então, através de toda essa pesquisa que eu fazia com ele em conversas, eu conseguia reverter em fechamento. Dificilmente saía uma pessoa de lá sem fechar um tratamento. Todos acabavam fechando. E depois desse, fechavam outros e outros e outros e a gente ia fidelizando. Então, isso a gente fazia muito. Então, uma das dicas que eu dou, dou até para o meu time de vendas, os meninos estão aí, e eles podem até falar, escute o seu cliente, conheça as necessidades do seu cliente, que você conhecendo as necessidades do seu cliente, dificilmente você vai deixar ele ir embora sem fechar o tratamento. E o Anderson ainda perguntou sobre esse fechamento, se dava após avaliação? Então, eu montei uma estrutura, Anderson, quando eu comecei com a biomedicina estética, até para diferenciar a gente, nós biomédicos, de outras categorias, por exemplo, do esteticista, do fisioterapeuta, do dematofuncional, que trabalhavam em uma forma totalmente diferente da gente, eu fechei uma estrutura e a gente segue muito isso até hoje. A gente faz uma avaliação, essa avaliação, ela demora de 20, máximo de 20 minutos com o paciente. Qual que é essa avaliação que o biomédico, o profissional está fazendo ali? É uma avaliação onde eu vou saber qual é a necessidade dele, o que ele quer, o que ele busca dentro da clínica. vou fazer uma indicação, aí eu sempre tive assim, nunca fiz somente uma indicação, sempre fiz uma indicação com o tratamento completo, depois uma segunda indicação, que era um tratamento bem simples, e uma terceira indicação, que era um tratamento mediano, que não era nem o completo, nem o simplesinho. E aí, chegando lá na Kirlian, ele ia fazer o quê? Ele ia optar, então ele poderia fazer desde o fechamento maior, com tudo, ou se ele não tivesse muita grana, muitas condições, ele ia fazer uma indicação, ele ia fechar o tratamento menor, ou se não, ele ia fazer o do meio termo. Geralmente, eles fechavam o do meio termo, que era o que a gente queria, né? A gente sempre queria que fechasse o segundo, a terceira opção, que é o meio termo, mas que não era o simplesinho, era entre aquele full, completo, e que também dava muito resultado. Isso era uma estratégia que a gente usava desde a avaliação, para a gente poder... E no meio do tratamento, e no meio do tratamento, antes mesmo de finalizar, ele já passava para o máximo, né? Ele já queria o mais, ele já queria o tratamento completo, porque ele começava a perceber que realmente estava tendo resultados, e por isso que a gente deixava ele muito à vontade, para que ele percebesse. E uma outra coisa importante, não querendo cortar a Kirlian, mas é que depois disso, ele ia para a avaliação comercial com a Kirlian, né? Onde poderia ser feito o fechamento. E depois, se ele fechasse, ele ganhava uma consulta gratuita. Lembra, Kirlian? Ele ganha uma consulta gratuita, funciona assim até hoje, nas minhas clínicas. Ele ganha uma consulta gratuita, que a gente inclui o valor dela no pacote, depois a gente desconta esse valor, e ele ganha uma consulta gratuita. E essa consulta, enquanto ele está para o tratamento, ele vai ter uma consulta com o biomédico todo mês, né? No caso, lá, eu fazia mais as consultas, e tinha o pessoal que fazia os atendimentos, só que a consulta é diferente da avaliação. Na consulta, ele tem um atendimento, a gente faz todas as medições que precisam ser feitas, todas as avaliações mais profundas. Por exemplo, eu vou usar o Facebox Pro, vai ser na consulta. Eu vou usar a bioimpedância, é na consulta. Então, eu vou colocar muitas coisas de valor na consulta, para que ele fique realmente satisfeito, e sinta que ele teve um benefício, ganhou alguma coisa, além do que ele fechou. Então, e várias outras estratégias que nós usávamos. Quando a Kili trabalha comigo, porque agora, sem ela, eu tenho outras pessoas. E aí, a gente tem que dar treinamento. Mas é assim, temos que treinar nossos secretários para fazer este fechamento. Quer completar alguma coisa, Kirlian? Não, é isso mesmo. Então, o pessoal, eles, os clientes, eles saíam muito satisfeitos, muito seguros do que eles estavam adquirindo ali, naquele momento, né? Então, é essa segurança, essa satisfação, que você tem que fazer, desde o primeiro contato com o seu cliente, que é ali, que é na primeira avaliação, que é no fechamento. E é isso. Escutar o cliente é o primordial. Entender as necessidades é primordial. Tem perguntinha aqui. Antes de responder a perguntinha aqui, Anderson, a gente dá isso na pós, mas assim, no primeiro módulo, é muito difícil de falar isso. A gente vai falar isso mais lá em associação de protocolos, tá bom? Inclusive, terá aulas gravadas comigo, falando dessas dicas. Mas fiquem atentos à sala, negócios na estética. Sigam o meu Telegram, sigam o Telegram da Estética Bill, pra que vocês saibam, sempre quando a gente vai fazer uma aula na sala, negócios na estética, porque essa aula, ela é exclusiva, é só aquele dia, ela não tá ficando gravada. Então, se você perder, não tem como você ver essa aula. Então, você precisa acompanhar a nossa salinha, negócios na estética. É, lembrando já, né? Que na próxima quinta, a gente já vai ter aula nessa sala, nós vamos falar de indicações de home care, por que que você indicar home care para os seus pacientes é tão importante, né? E tão vantajoso também, ainda mais nessa época. A questão de cobrar, estão perguntando sobre cobrar consulta, ou não cobrar, e assim é pra ir mais paciente. Gente, é muito regional, depende muito de onde você está. Assim, nós já cobramos consulta, nós já não cobramos mais consulta, é muito variável. De verdade, até mesmo nas clínicas, como eu tenho em várias regiões, tem regiões que eu consigo cobrar consulta, tem regiões que não. Então, depende muito do teu plano. Neste plano que nós fazíamos, das avaliações, a gente não cobrava as avaliações, mas as avaliações, elas não passavam 20 minutos. 20 minutos, a gente era assim, o cliente tão gostinho do que era a minha clínica, do que era o meu atendimento, pra ele perceber que era um atendimento diferenciado de qualquer outro lugar que ele poderia ir, né? E a partir dali, se ele quisesse mais, ele ia ter que pagar, ele ia ter que fazer um tratamento ali pra ele ter mais, né? Então, era uma avaliação, era uma conversa, era uma coisa bem rápida, não era uma avaliação completa, mas a gente, eu consegui ali coletar os dados mais importantes, principalmente levantar, se teria alguma contra-indicação pra qualquer tratamento, acho que isso era o mais importante, né? E fazer uma boa indicação pra ele, né? Isso, você vai ficando experiente, mas de uma forma rápida pra que ele possa, depois pudesse, é como se fosse uma degustação pra depois ele vir e, não, eu quero, eu gostei, eu quero saber o que tem mais, aí ele vai ter que fazer o tratamento com a gente pra ele poder saber esse é mais, mas aí quando ele compra com a gente, ele ganha, assim, muitas oportunidades dentro da clínica, né? E como a Kylian falou, a gente conseguia fidelizar quase que 100% dos nossos clientes eram fidelizados, assim, muito, muito mesmo, tem clientes de 15 anos que ainda frequentam as clínicas, tá? Tem uma perguntinha aqui na caixinha de pergunta, que é, os valores eram informados por outro profissional? Exemplo, eu faço avaliação e uma outra pessoa faz o comercial? Isso mesmo, Rafael. Isso. É assim que a gente faz. Aliás, por que que a gente trabalha assim, como a Kylian falou? O cliente, ele fica com vergonha de pedir desconto, ou às vezes, no meu caso, quando era lá em Sertãozinho, tinha muitas amigas, conhecidas que vinham fazer avaliação comigo, e pelo contrário, achava que era amiga, ai amiga, dá um desconto, ai, então ficavam assim, querendo, a gente fica meio sem graça, você tá ali, você vai passar preço, você vai vender, você vai atender um colega, ser uma amiga sua, e ela vai querer ficar pechinchando com você, então quando vai com uma outra pessoa, ai já é outro nível de negociação, e eu acho que consegue ter um fechamento muito mais, muito maior na clínica, e ela começa a faturar muito mais do que quando é o próprio doutor que passa o preço. É, é muito mais assertivo, né, a pessoa com certeza ela vai fechar e vai fazer o tratamento. O Telegram, o meu Telegram tá na bio, da minha, do meu Instagram, e o Telegram do WhatsApp, do Telegram da Kirlian, também tá na bio. Também tá na bio. Isso. Tá na bio e o Márcio passou também, acabou de passar aí no chat pra vocês. Uma coisa importante que eu tenho visto nos cursos, principalmente, é a questão de colocar preço nas aplicações, na toxina, nos preenchedores, os biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros, dentistas, médicos, todos os nossos profissionais que a gente atende, fisioterapeutas, que não trabalham com isso, trabalham com outras coisas também, mas todos os profissionais que trabalham com toxina e preenchedores hoje têm uma certa dificuldade em precificar a sua toxina, as suas aplicações. O que você sugere? Como que você orienta os seus clientes, no caso, né? A gente vem orientando muitos clientes, a gente tem muitos clientes que nos consultam, que me perguntam, e eu venho sempre fazendo esse tipo de trabalho com eles, uma consultoria, explicando como que pode ser feito. Eu costumo orientar o primeiro cliente, ele fazer uma pesquisa de mercado na região que ele vai estar atendendo. Depois, o mínimo, né, que ele pode cobrar é sempre três vezes o valor do produto, para que ele possa tirar o valor do produto, os seus custos, e ter uma boa margem de lucro. Menos que isso, a gente, eu, né, costumo falar para os meus clientes que é desvantajoso. Por quê? Porque este ramo da harmonização facial é o ramo que mais cresce, tá? Cresceu 562% de 2013 até 2020. E só no ano de 2020, muito, muito, e só nesse ano de 2020 vai crescer 20%, 14%, desculpa, 14% ainda, tá? Isso são dados, pessoal, que eu tenho do Sebrae. Então, assim, são dados confiáveis. Então, não adianta você colocar o seu preço lá embaixo, sendo que tem um mercado potencial para adquirir o seu produto. Então, o que eu costumo indicar, dar a dica é, primeiro, faça uma pesquisa de quantos profissionais, quem são os seus concorrentes, quantos seus concorrentes cobram, né, para você poder aplicar o seu preço. E, baseando nisso, no mínimo, três vezes o valor do produto. Kili, o Anderson está perguntando se seriam três vezes o custo do material, ou o custo, ou seja, todo o material que será utilizado. Tem uma planilha, né, que se passa. A gente tem uma planilha, sim, a gente tem uma planilha que está disponível no nosso canal do Telegram. Para quem quiser, entra lá, tem a planilha de faturamento de toxina butolínico que você pode cobrar, todos os gastos de uma clínica, nós colocamos nessa planilha. tem a planilha também de preenchedores de ácido hialurônico e tem também a planilha de harmonização facial. Então, entrem lá, peguem essa planilha que vocês vão ver, está tudo calculado, mastigadinho para vocês. É só colocar lá. Eu lembro que no menor, no menor, na menor utilização de toxina e preenchedores que você mostrou ali, acho que foi de preenchedores que me marcou bastante, menor rentabilidade que se teve era tipo 43%, 50%, quase 60%. Gente, isso é uma rentabilidade muito alta. Isso na menor perspectiva que ela colocou. Ou seja, É, na menor perspectiva cobrando o mínimo, de três vezes o valor do produto que eu fiz, viu, pessoal? Do produto. É. Você ganha, em média, de 40%, a rentabilidade mais baixa com todos os custos da sua clínica, que lá naquela planilha tem, até 72% era o mais alto. Então, assim, até numa das aulas eu falei que esse é um petróleo, né? Vocês estão descobrindo um petróleo. Esse é o petróleo da clínica de vocês, é o tesouro. Então, vocês não podem pôr o preço lá embaixo, né? Vocês têm que aproveitar. Até a doutora Mila Guimarães falou aqui, olha, qual abordagem vocês acham melhor? Cobrar bem pouco até fidelizar ou já estabelecer um bom preço mais alto para atrair o paciente? Minha pergunta é porque o paciente acha que o preço maior é qualidade maior. O que você acha, filha? Olha, eu sou da seguinte opinião, nem pouco e nem muito. Eu sou da opinião do médio, tá? O justo, o justo, o justo. Então, a gente trabalha com o justo, é. Porque, o que vai acontecer? Você trabalhando com o justo, você não vai ter pessoas, porque se você trabalhar com o mínimo, quando você passar pelo preço justo, a pessoa não vai querer fazer com você porque ela costumou pagar o mínimo. É. E se você cobrar muito alto, você não vai ter pessoas, talvez porque você está começando, você tem que desenvolver um trabalho, você tem que desenvolver o seu nome. Então, eu sou a favor do justo. Nunca mais e nunca menos, né? Depois que você fidelizar os seus clientes, você tiver uma boa carteira de clientes, teu boca a boca, aí você pode ir para o máximo. Mas, antes disso, você tem que preparar o seu terreno, né? Você tem que preparar o ambiente que você está. Eu também acho, estou nessa opinião, porque, assim, a gente trabalha nas clínicas e no Nipuga também, a gente trabalha com o justo. Porque nem sempre o mais caro quer dizer que é o melhor. Melhor, não. É, não é. Às vezes, gente, tudo bem. Quando a gente, quando eu abri a Corporale, a gente abriu uma clínica bem sofisticada no interior de São Paulo, em Sertãozinho. E a gente tinha preços, sempre tinha preços justos, mas a clínica, ela era tão chique, tão chique, que assustava as pessoas, né, Kirlian? Tão grande? E ela era toda requintada, toda bonita, toda assim, sabe? Toda chique. As pessoas tinham medo, gente, de entrar, achando que ia ser o olho da cara. E nem era. A gente teve que popularizar um pouco a clínica, colocar umas cores mais populares, tirar um pouquinho do chique, para as pessoas falarem assim, ah, agora eu posso ir. Olha como que é a mentalidade. Então, eu acho que quando elas veem um preço muito alto, elas podem falar, nossa, nossa, ali deve ser muito top, mas também, talvez não é para mim. Elas podem pensar assim, e deixar de conhecer o teu trabalho por achar que é muito caro, que ela não vai poder pagar aquilo, ou por estar muito alto. Então, eu trabalharia com preço justo, um preço justo que é uma lucratividade boa, que você não vai perder dinheiro, não vai dar nada de graça para ninguém não começar com um preço baixinho, mas colocar um preço bom de mercado, não mais alto, um preço médio, justo, e começar a fazer teu nome e fazer clientela. Resultado que chama cliente. Resultado. E resultado onde? Resultado na cara do paciente e o paciente falando. Não é nem foto de antes e depois, gente. É o que? Paciente satisfeito é que traz paciente satisfeito. Tá? Então, acho que essa seria a melhor solução, do meu ponto de vista. Principalmente para quem está começando. Eu costumo falar muito nos cursos, quando eu ia, que agora eu não vou mais, mas é os meninos que vão, mas eu sempre instruo eles a falar isso. A dica que eu sempre dei é, você não pode fazer um curso e sair sem material. Você tem que levar material, porque você tem que treinar. Em quem você vai treinar? Ah, eu vou treinar na minha mãe, eu vou treinar na minha cunhada, na minha prima. Essas pessoas que você vai treinar, você não vai cobrar o valor justo, né? Que seria aí um preenchimento, R$ 1.500, mas você vai cobrar R$ 800, R$ 900, porque você está começando e você vai treinar. Porque muitos falam assim, ah, eu vou cobrar o custo do produto. Não. Por quê? Acontecia isso, cobrava o custo do produto, depois quando ela ia voltar, e você ia começar a cobrar desse paciente, porque você já estava atendendo, ele não queria pagar. Ele queria pagar o custo do produto. Então, eu sempre instruí os alunos, você está começando agora, você quer treinar? Treina, compre material e treine. Mas não cobre o custo do material, porque você teve um custo para fazer o seu curso, né? O seu conhecimento tem preço, tem valor o seu conhecimento. Então, você tem que cobrar pelo conhecimento que você adquiriu. Por mais que você esteja treinando, mas você teve um, você pagou para ter esse conhecimento. E esse conhecimento não foi de graça. Né? Complementando é um pouquinho. É, e uma coisa importante até que o Gabriel, oi Gabriel, tudo bom? Boa noite. Ele deu aulinha hoje. Boa noite, Gabriel. Na quarentena com a doutora, deu aula lá na nossa sala de aula ontem. E lembrando que essa quarentena, ela é aberta para todo mundo. É só você estar lá no meu canal do Telegram que eu coloco o link e vocês vão lá. E ele fez uma aula sobre fios. Foi muito boa. Muito boa mesmo. Antes de ontem, né? Porque ontem a gente teve a live e não teve a aula. E aproveitando a pergunta dele, né, a gente já estava falando hoje. Aliás, eu até recebi os seus produtos aqui. Depois eu vou mostrar para eles se der tempo. Eu deixei lá a sala. recebi um kit para manchas, milasma. Eu tenho, assim, umas marquinhas e quero usar e vou mostrar o resultado para vocês. Essa questão de agregar valor com os procedimentos de toxina e preenchimento usando os dermocosméticos, né? Isso é fantástico. Você tem que fazer a home care, que é até a próxima aula da semana que vem falando sobre como utilizar o home care juntamente com esses tratamentos, né? Isso. Nós vamos falar sobre isso. Que serão dicas, assim, preciosas. Podem ter certeza. E é importantíssimo, né? Quando você agrega esses valores ao tratamento, o cliente, ele consegue ver os resultados, né? Ele vê a diferença. Lógico que vai ter clientes que não querem investir, né? Mas a gente, na corporal, ele passava por essa situação. Mas a gente sempre contornava e conseguia fazer com que o cliente levasse o kit dele home care, né? E isso é muito importante. Não só também o home care. Tem várias coisas que você pode agregar valores ao tratamento. A recepção do seu paciente, como você recebe ele, o copo que você entrega uma água. Tudo isso é agregar valores. E até aquele treinamento, né? Que você dá para secretários quando elas começam de como atender. Porque agora as novas secretárias, elas estão passando por um treinamento. E a Kirillian dá esse treinamento porque realmente ela sabe como a gente trabalha. Ela trabalhou muito tempo comigo, né? Então, ela sabe como atender e até toda aquela parte como a gente vai encantar o cliente. E realmente, a gente aumenta o nível de fechamento muito depois que a gente treina todo o nosso pessoal. Desde a equipe que atende até mesmo a equipe de frente, de fronte, que são as secretárias, né? Que é desde como atender o telefone, gente, até como se despedir do paciente. Tudo isso é uma jornada, toda uma estratégia que a gente precisa ter desenhado isso e treinado isso com o pessoal que trabalha com a gente. seja só você e a secretária porque é importante falarem as mesmas línguas e saber atender o paciente para que ele se sinta realmente entendido. Porque como falaram aqui, como atrair cliente uma vez que existem clínicas de session em toda a esquina. É verdade, a gente tem que ter um diferencial e diferencial, eu acho que um dos melhores diferenciais hoje não é só em fazer procedimento porque uma vez que você está no mercado, se você não souber fazer bem uma toxina botulínica e um preenchedor, você já está com os seus dias marcados. Se você não souber fazer bem um peeling, se você não souber fazer bem um ultrassom, um laser, se você não for bom tecnicamente, você já está com os seus dias contados, esqueça. Nem espaço no mercado vai ter para profissional ruim. Por isso que nós no EPUG a gente quer e a gente forma sempre os melhores porque a gente bate muito nessa parte de prepará-los. Então eu sei que todos os meus alunos estão super preparados tecnicamente para o mercado. Mas o diferencial hoje não está mais em você oferecer uma toxina porque toxina tem em toda clínica de estética, em toda estetisquina, como a gente fala. Preenchimento, toda estetisquina. Está em você ter um bom atendimento para o seu cliente, você ter um diferencial de como você vai encantar esse paciente no momento que ele entra na sua clínica até o momento que ele, sabe, vai embora para casa e vai embora com você na cabeça pensando, gente, posso não ter fechado hoje, mas se eu fechar alguma coisa um dia eu vou fechar lá. Ou fechei, nossa, estou amando. É saber lidar com o cliente porque isso é o que a gente... Uma das dicas que eu dou sempre para todos os meus clientes, para as meninas, para os meus funcionários também é atenda o cliente sempre com um sorriso no rosto. Não tem nada... Mesmo que for no telefone, você tem que atender sorrindo, né? Porque isso vai passar para o seu cliente. Ele vai perceber que ele está sendo bem acolhido. E, gente, não é primordial, não é muito bom, não é satisfatório a gente ser atendido com um bom agrado, com um bom gosto, né? É muito bom. Quando eu vou em um lugar e eu sou bem atendido, eu quero sempre voltar. Agora, se eu vou em um lugar e eu não sou bem acolhida, eu nunca mais quero voltar. Então, isso é muito importante. Então, a pessoa perguntou aqui se tem treinamento para a equipe. Olha, a Kirli, ela dá treinamento para a minha equipe, mas, assim, ela é super... Quase não tem horário para a gente conseguir fazer um treinamento é uma vez por ano e, assim, bem concorrido. Sei, ela pode até, de repente, estar aí oferecendo alguma consultoria para vocês, algum treinamento, assim, isso é com ela, porque, assim, realmente, a gente sempre chama ela para vir dar aquele treinamento que a gente... Eu conheço como ela trabalha com a gente, trabalha com a gente muito tempo, conheço o trabalho dela e sei que eu posso deixá-la sossegada lá, dando os seus treinamentos para as meninas, principalmente na parte de recebimento, principalmente para os biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros que não sabem, às vezes, lidar no consultório, com essa parte mesmo de negócios. Então, eu sei que para a gente ela faz, agora ela que tem que ver com vocês, quem estiver interessado, manda lá um inbox para ela, né? Quem tem... É, manda um inbox pessoal que aí a gente... Nós vamos ver que realmente está bem corrido, a gente tem já a distribuidora que leva... Toma um bom tempo, tem a família, tem também que eu sempre estou tentando ajudar o pessoal do Unipuga, enfim. Mas a gente dá um jeito que tem sempre os clientes me chamando, eu estou sempre respondendo, sempre ajudando. Quem sabe é uma ideia que a gente aí amadurece e começa a dar alguns treinamentos. Mas a gente já está com o e-book, né? Que a minha intenção é sempre querer ajudá-los da melhor forma possível, a gente já está com o e-book que nós vamos estar lançando, eu acho que já era para ter saído, mas teve uns erros ali na edição, mas já vai estar saindo na próxima semana, tenho certeza que vocês vão gostar muito. Você vai disponibilizar lá no Telegram, né? Vou disponibilizar no Telegram, não vai ter custo, tá? E assim, entra no Telegram, me chama no meu celular, no meu WhatsApp, no meu inbox aí do direct do Instagram, que a gente vai conversando. E uma coisa muito importante também, quero dar um oi aí pessoal de Curitiba que está entrando aqui, que foram lá os alunos do coordenador Benígio, dá um oi para todo mundo aí, manda bastante coraçãozinho, manda bastante aviãozinho aí para a gente. pessoal aí de Goiânia, Nápolis, toda essa região. E o que eu quero falar para vocês também, é o seguinte, as aulas, você só tem acesso lá no Telegram, tanto no 17Cabio quanto no meu, porque a gente coloca um link para você se inscrever. Aí você precisa se inscrever. E as vagas, né? Tem que falar das vagas que são limitadas. São só 300 vagas. E vai começar semana que vem, né, Kirlia? Workshop de Dermocosmética online com você, com o 17Cabio, não é? Sim, olha, toda quarta-feira, às 9 horas da manhã, nós vamos ter com a nossa técnica, né, workshops gratuitos. Nós vamos ter a sala também, você vai ter que se inscrever. De toda a linha de home care, de toda a linha profissional e home care dos Dermocosméticos, tá? A Fernanda, a nossa técnica, ela vai dar as aulas, vai dar a parte técnica e eu vou dar a parte comercial. Vou ensinar vocês como ganhar dinheiro com os Dermocosméticos, né? E nossa primeira aula vai ser sobre microagulhamento. Então, se vocês quiserem, eu vou deixar disponível também lá o link, vocês entram, faço cadastro de vocês e entro na sala. Obrigada, Andréia. Um beijo. E um beijo para a Rosângela lá de Curitiba também. Um beijo. Estou toda maquiada, toda bonitona aqui porque eu estava gravando, gente. Então, aí, ó, estou assim, toda produzida. Tem dia que eu não entro produzida assim na live, não, tá? Mas estou desde as 10 da manhã, estava no estúdio gravando. Logo, logo, eu tenho novidades para vocês, por favor. Aguardem nossos cursos online. Olha só. Boa noite, Rosângela. Eu li aí que você é aluno do Benício. Manda um beijo para ele. Olha só. Uma coisa importante das aulas da Kirli, ela foi ter aulas de microagulhamento. O que eu acho legal é que, assim, a gente trabalha de uma forma, né? A gente que eu falo, repuga. E, consequentemente, a Kirli, ela está muito ligada e ela acaba sem... Como você teve muito tempo comigo, ela sabe como eu trabalho e como a gente gosta de trabalhar. Então, ela, eu falo, é uma indicação. Não é só porque é minha irmã. Óbvio que eu confio bastante nela e óbvio que ela sabe que ela tem que prestar um serviço de super alta qualidade porque ela está trabalhando diretamente comigo, né? E as pessoas conhecem, 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 Nepuga. Ela não vai trabalhar de uma forma irregular. Nunca. Mas ela tem uma coisa que a gente também, que no Nepuga a gente tem. A gente tem, assim, muita clareza e muita sinceridade com o aluno. Então, às vezes, a gente até, acaba falando, ah, isso aí não é interessante, você vai perder dinheiro, vai perder tempo com isso. Pode ser até uma coisa que você gosta, mas é uma coisa que mercadologicamente, empresário, falando da parte empresarial, não é interessante. Então, a gente dá essas orientações empresariais para vocês, essas orientações de negócio, até porque a gente sabe onde ganha-se mais, onde tem menos problema, onde tem menos complicações e onde você vai conseguir alavancar mais rápido a tua carreira, a tua clínica, o teu negócio. Porque não adianta você saber tudo, por exemplo, eu gosto muito de falar disso quando eu dou minhas aulas, não adianta você querer saber fazer tudo de toxina botulínica, fazer aqui os 98 pontos que eu dou lá na harmonização facial, no curso de alavancar toxina botulínica, eu dou 98 pontos, nem estou com a minha neipuguete aqui, porque eu levei ela para a gravação hoje, não adianta você saber os 98 pontos, se você vai usar, 70% do teu paciente você vai usar fazer mais do terço superior em toxina botulínica, por exemplo. Então, às vezes, você quer saber, igual, muito esse exemplo, faço sempre essa analogia, dois lutadores, duas pessoas entram em uma academia para lutar jiu-jitsu, só que um quer aprender todos os golpes, nos 365 dias do ano ele quer aprender um golpe por dia, porque no final de um ano vai ter um campeonato. O outro já quer aprender o mesmo golpe e ele aprende um golpe só 365 dias do ano. Então, você tem um lutador que tem 365 golpes, mas deu esse golpe uma vez só, e você tem outro lutador que tem aprender o mesmo golpe, só que 365 dias do ano. Quando chega na luta, aquele que tem um golpe só, aquele que tem 365 golpes, ele vai, ele leva um golpe e um golpe aqui, ele fica, tem tanto golpe que não sabe qual golpe ele vai usar na hora certa, ele acaba perdendo a luta. E aquele que tem um único golpe, ele vai, quando ele, ele sabe a hora certa, o momento certo, ele sabe, ele é tão preciso, ele é tão especialista naquele golpe, quando ele dá aquele golpe, ele dá aquele golpe, aquele golpe é certeiro, e ele ganha a luta. Então, eu sempre falo isso quando eu digo em relação ao toxinomotrilínico, preenchedores, e fios, e outras técnicas, por quê? Quanto mais você quer saber muito daquilo lá, você fica menos especialista, e você acaba, às vezes, se confundindo. Hoje, agora, desculpa, quanto mais você se especializar em alguma coisa, por exemplo, o Gabriel falou que está se especializando em tratamento de área dos olhos, agora era, é você se especializar em alguma coisa, ser muito bom naquilo, e aí você consegue atrair mais clientes para quem perguntou sobre a concorrência, porque você é muito bom naquilo, você é tão bom em fazer boca, você é tão bom em fazer, de repente, tratamento para a região dos olhos, que as pessoas vão buscando aquilo em você. Você pode até oferecer o restante, mas você, aquele, aquela tua especialidade, naquilo que você é bom, você acaba atraindo. Se sobressaindo, né? Se sobressaindo e trazendo clientes, então busque alguma coisa que não seja muito batido. Gente, falar que isso é bom em harmonização facial, hoje todo mundo faz harmonização facial, seja bom em alguma outra coisa mais específica, quer ver? Pires para pele negra, tratamento de melasma, tem tanta coisa aí que se isso é bom, você vai vender muitas harmonizações faciais, você vai vender muitos toxinos em preenchimento, mas atraindo em algumas coisas. Seja bom em preenchimento de boca, de malarse, gomático, então foque em alguma coisa. E eu estou falando isso porque a Kirlian, acho que ela entende bastante disso e ela tem, também não fica trabalhando com 50 mil produtos, por quê? Não adianta, ela sabe que não adianta, né, Kirlian? Ela tem, assim, os produtos focados para aquilo que é bom e ela vai falar a verdade para vocês, né? Olha, isso daqui vale a pena, olha, isso daqui, gente, realmente não vale, porque ela faz todos os testes aí quando a gente quer alguma coisa nova, Kirlian, vê se vale a pena, se é bom, se não é, na parte de negócios também. É, porque tem alguns produtos, pessoal, que as pessoas procuram, só que acabam não fechando, porque o valor fica muito alto, né, não se vê resultado tão rápido, e aí você acaba ficando frustrado, né, nossa, comprei um produto tão caro, paguei tão caro e agora não consigo paciente para fazer, né, então, assim, não são todos os produtos que nós temos na nossa linha, realmente, nós identificamos o que realmente tem mercado, o que você vai conseguir conquistar, porque o que não vai conseguir, não adianta a gente ter, né, muitas, muitas pessoas, ah, Kirlian, porque você não tem isso, porque você não tem aquilo, não, porque eu já sei, não é comercial, né, e eu quero entregar produtos que sejam comerciais para os meus clientes, eu não quero entregar produtos que vai ficar lá e ele não vai conseguir fazer. Que vai ficar empacado, né? Vai ficar empacado, vai vencer, né, e vai perder dinheiro. É, então a gente tem todo esse cuidado, não só o nosso Mikuga, mas o pessoal da Essética viu também, né, a gente tem toda já esse know-how, né, toda essa experiência, aí são 15 anos no mercado, gente, o Mikuga faz esse ano 15 anos, né, e assim, a gente tem muita, muita experiência para poder passar para vocês, e espero que vocês participem das nossas aulas Negócios na Estética, a gente vai ter a cada 15 dias, não dá para ser semanal, né, Kirlia, porque a gente está com muita coisa mesmo, muitas tarefas aí, mas pelo menos quinzenal a gente consegue fazer e vocês podem estar se inscrevendo na sala, participando, nossa, tem seis perguntas aqui, eu não vi. É, eu não consigo ver. Aqui, vamos ver essa daqui, que daqui a pouquinho a gente tem que terminar, né, sabe? Como aprender tratamento home care? Ah, você vai aprender, você vai aprender na aula da semana que vem, muita coisa. É, lá na, a gente, nas aulas com a Kirlia, ótimo, ela vai dar e vai dar uma parte bem direta para vocês, falando também da parte comercial, super importante, além disso, na pós-graduação do Meepulga, a gente também bate bastante, a gente fala bastante de home care, tanto nas primeiras, desde as primeiras aulas até na aula de associação, tá? E, óbvio, que você tem uma complementação aí com as aulas da Estética Bill também, tá? Uma dica que eu dou, Rafaela, é o seguinte, não adianta você indicar muita coisa para o seu cliente, né, para o seu paciente, ele não vai usar, você tem que indicar o essencial. Botox é cobrado por região e tratamentos e tratamento, né, isso? Então, Yara, eu cobro por região, eu cobro por glabela, frontal, área dos olhos e cobro pelo terço superior, e aí é o que eu recomendo, cobrar eu, pelo menos, né? aí, não sei como que você tem feito com os seus clientes, Kirlian. A maioria dos meus clientes é tudo por região. Nossa, 90%, posso dizer, é tudo por região, porque é bem mais fácil. É, treinar a secretária é ideal para o fechamento. Sim, gente, tem que ter uma boa secretária. Olha, tem que ter uma boa secretária. E principalmente, a secretária, ela tem que ter perfil comercial. Não adianta não ter perfil comercial, tem que ter perfil comercial. É, ela tem que ter uma visão comercial também. Bom, a gente está aqui, né, já 21h52 minutos, daqui a pouquinho o Instagram cai nossa live, mas foi bem gostoso, né, pelo menos vocês conheceram a Kirlian, viram aí as possibilidades, né, sabem da sala. E, e assim, toda essa visão de negócios dentro da clínica é algo que eu sempre trouxe, desde quando eu comecei a dar o meu primeiro curso, porque não adianta se vocês não tiverem sucesso com a clínica de vocês, seja um consultório, uma sala, um atendimento, que seja o homem quer, né, que seja, você atendendo a clínica de outras pessoas também, podendo dar lugar e sala. Tudo isso é importante com o sucesso de vocês. Nem sempre a gente consegue falar de tudo isso na pós, pelo menos não conseguíamos do jeito que estava, mas agora que a gente está nesse modelo virtual também, e mais, virtual, mas, e vai ter sim as aulas presenciais, práticas, eu estou gravando umas aulas de negócios para vocês também, tá, a Kylian também vai estar disponibilizando através do negócio na estética, e novidades vão vir para vocês poderem potencializar a clínica de vocês, o consultório de vocês, e ter essas dicas de ouro que nós temos para passar para vocês, devido a toda a nossa experiência, e fazer vocês se diferenciarem na sua cidade, não ficar preocupado com a concorrência, pelo contrário, quando tem muita concorrência, você é um bom profissional, você tem bons resultados, a concorrência acaba fazendo propaganda para você, é assim, é isso mesmo, para mim sempre foi assim, até hoje na pós-graduação, as concorrentes faz propaganda para a gente, até nas clínicas, então se você é um bom profissional, a gente vai te ensinar o que falta, às vezes, para você ajustar aí, para você poder estourar, ter assim, muitos clientes, e muito resultado financeiro também, né? É, e esse momento pessoal, que muitos não estão atendendo, é momento de você estudar mais, né? Em busca de mais conhecimentos, para que você se torne autoridade no assunto, né? Porque o profissional, quando ele tem autoridade, ele se sobressai. Isso aí, tem que aproveitar. Bom, estamos chegando no fim da live, Kirlian, muito obrigada, quero agradecer a Kirlian por estar aqui, né? Eu que agradeço. Por estarem aí também, sigam lá Estética Bio, vão lá para o Telegram dela, sigam o meu canal do Telegram também, tá aí na minha bio, é só clicar na bio, venha fazer a pós aqui no Nepub, é lógico, assistam as aulas dela de, tanto o Negócio da Estética como agora do Home Care, né? E lá no site dela, vai estar todas as indicações, como faz parte da aula, né? Sim, sim. E essa live vai ficar gravada, 24 horas aqui, depois ela vai lá para o meu YouTube, para o meu canal do YouTube, tá bom? Só para vocês poderem assisti-la novamente. Pessoal, boa noite, muito obrigado, se inscreva no nosso canal do Telegram, se inscreva aí, curte a nossa página aí, segue nossa página no Instagram, tá? E precisando, pode mandar direct, pode chamar quem tem o meu WhatsApp, pode estar me chamando, e nós vamos conversando, tá bom? Muito obrigada. Boa noite, muito obrigada, tchau, Kirlian, boa noite a todos. Bye, bye. Tchau, tchau, pessoal, espero vocês. Até, tchau, tchau, boa noite. Tchau.